Misteriosas e afundadas por razões óbvias e intrigantes, cidades submersas fascinaram não apenas muitos historiadores e arqueólogos, mas também vários contemporâneos historicamente interessados. Em todo o mundo, existem exemplos de cidades pequenas e grandes que, durante sua curta ou longa existência, também foram relativamente famosas no sentido supra-regional. Muitas continuam até hoje. As razões para este fascínio persistente são bastante diversas. Por um lado, o interesse é provavelmente alimentado pelas circunstâncias, às vezes muito dramáticas e trágicas, em que algumas dessas cidades naufragadas enfrentaram e experimentaram seu fim. Por outro lado, alguns observadores de tais cenários históricos também podem estar preocupados com as ameaças de cidades e regiões caindo devido às mudanças climáticas e aumento do nível do mar e podem, portanto, estar interessados em exemplos relacionados ao passado. As dez cidades submersas mais incríveis a seguir definitivamente fornecem um vislumbre impressionante da história das civilizações que antes pensavam que seu desaparecimento era tão impossível quanto algumas pessoas podem atualmente imaginar para nossas civilizações. Você é fascinado por coisas misteriosas e descobertas arqueológicas? Então nos dê um joinha, inscreva-se no Mundos Escondidos e junte-se à nossa aventura! Baia, o antigo covil do pecado dos romanos ricos, foi abandonado por causa da malária. O antigo assentamento de Baiai, na área do atual distrito de Baia, na cidade de Baculi, era uma próspera cidade romana com várias centenas de habitantes do século I, antes ao século V, após o início da nossa era, ou mesmo mil habitantes no noroeste do Golfo de Nápoles, entre a península de Mizeno e a cidade de Puzoli, na região da Campania, no sul da Itália. Baia é frequentemente descrita em fontes históricas, bem como em artigos atuais, como uma espécie de Las Vegas romana. Romanos proeminentes e ricos como Calígula, César e Cícero, bem como Nero e Adriano, viveram e se divertiram aqui em orgias com vinho, mulheres e música, e também construíram vilas extremamente magníficas. As fontes termais locais eram particularmente atraentes. O famoso e bem-frequentado spa teria um chamado ninfeu como um bordel nobre para aventuras eróticas exclusivas. Durante a migração em massa, que começou no final do século IV, Baia também foi conquistada e destruída pelos bárbaros. O local, completamente abandonado desde o início do século XVI, devido a epidemias de malária, hoje possui um grande e digno parque arqueológico com muitas ruínas imponentes. A igreja submersa de Potosí, um local de culto para comemorar a expulsão. Até 1985, Potosí, fundada cerca de 200 anos antes, era uma pequena cidade discreta e pouco conhecida, com cerca de 1.200 habitantes no estado ocidental de Tájira, na Venezuela, bem na fronteira com a Colômbia. Essa existência pacífica não deveria durar, no entanto, durou porque havia um plano ambicioso desde os anos 60, bem aqui na área dos três rios ricos em água, Rio Uribante, Rio Douradas e Rio Caparo. A enorme cadeia de reservatórios Complejo, Elérrico, Uribante e Caparo, para construir a geração de energia elétrica. Pouco antes do início das obras em Potosí e arredores, as pessoas que viviam no local foram informadas pelo helicóptero do então presidente venezuelano Carlos Andrés Pérez Rodrigues, que viveu de 1922 a 2010, que deveriam deixar sua terra natal. Em 2009, a cidade literalmente submersa ou inundada voltou às manchetes quando a igreja colonial local e outras ruínas, após um total de 26 anos debaixo d'água, devido a uma forte seca causada pelo notório fenômeno climático El Nino e a rápida queda do nível da água do reservatório, estavam novamente totalmente visíveis. Vilarinho da Furna Hoje, museu e parque natural a lembrar a velha aldeia. A antiga aldeia de Vilarinho da Furna, provavelmente fundada pelos romanos no século I e mencionada pela primeira vez em 1623, encontra-se na zona dos Conselhos de Campos de Gerês e Terras de Bouro, no distrito de Braga, o norte de Portugal, que foi totalmente inundado pelo estado português em 1972, quando o reservatório com o mesmo nome foi criado. Embora as casas e campos da pequena vila ainda sejam propriedade oficial dos outrora 300 residentes, Vilarinho da Furna ainda está debaixo d'água e é apenas ocasional e regularmente uma atração turística temporária durante a estação seca do verão. Porém, desde 1989, um museu de pedras de duas casas da antiga vila está aberto à visitação durante todo o ano sobre a longa, movimentada história da vila no Conselho de São João do Campo, situado mais a sul, no distrito de Coimbra. Mais perto desta cidade portuguesa submersa encontra-se o Parque Natural de Vilarinho da Furna, inaugurado em 2008. Incluiu um museu subaquático, posto de observação da vida selvagem e parque de campismo, bem como percursos pedestres e de bicicleta na Verde Serra Amarela. E o único parque nacional do país com mais de 700 mil quilômetros quadrados, o Parque Nacional da Peneda-Guerês. As Aldeias Perdidas Os reassentamentos ocorreram apesar dos protestos e da resistência. As chamadas Aldeias Perdidas são 10 ex-comunidades na província canadense de Ontário, nos antigos municípios de Cornwall e Onosbrook, hoje South Stormont, que foram causadas pela construção da hidrovia St. Lawrence Way, que foi inundada em 1958. Tanto a compensação financeira quanto as realocações que se seguiram foram criticadas, não apenas pelos habitantes das aldeias, como sendo, claramente, muito baixas ou arbitrariamente violentas. Naquela época, cerca de 6.500 pessoas foram deslocadas pelo projeto e mais de 530 prédios foram realocados ou demolidos. O destino amargo das aldeias submersas de Altsville, Jenkinson Landing, Ferens Point, Maple Grove, Mill Roats, Molinette, Santa Cruz, Chicks Island, bem como Wales e Woodlands, são lembrados hoje por um museu em Alts Park, não muito longe de Longsalt, e o museu ao ar livre Upper Canada Village, em Murraysburg, com fragmentos de edifícios. Tony's Heracleion A queda do templo também anunciou o fim da cidade. A cidade submersa Heracleion, no grego, ou Tonis, antigo egípcio, a oeste da foz do Nilo no mar Mediterrâneo, foi até o século IV a.C., o porto marítimo mais importante do Egito, e finalmente afundou nas enchentes após várias catástrofes no século VIII, após o início de nossa era. O motivo da catástrofe significativa está na localização crítica da cidade, em várias ilhas de areia, cuja falta de estabilidade foi provocada por um grande terremoto na região há cerca de 3 mil anos. Como resultado, mais e mais edifícios afundaram no subterrâneo Lamacento. Em particular, a queda de um templo para o deus da fertilidade, Amon, foi vista como um mau presságio pelos habitantes daquela época. Como um antigo centro religioso, a cidade perdeu rapidamente sua importância, e o comércio também parou gradualmente. Depois que Tonis, Heracleion, foi quase esquecido por um longo tempo, os arqueólogos têm descoberto novos vestígios da outrora tão orgulhosa e famosa metrópole desde 1999, a uns bons 6 quilômetros da costa. Vila Epecuén A água salgada trouxe riqueza, mas a chuva a destruiu novamente. A antiga cidade turística argentina Vila Epecuén, que leva o nome do Lago Salgado de 160 quilômetros quadrados, Lago Epecuén, foi fundada em 1921, a uns bons 600 quilômetros à sudoeste da capital, em Buenos Aires. Inicialmente, o lago era usado como fornecedor de sal, mas logo se reconheceu o valor terapêutico da água, que naquela época tinha o segundo maior teor de sal do mundo, depois do Mar Morto. Vila Epecuén rapidamente se tornou um importante centro de turismo de saúde na Argentina e em toda a América do Sul, com muitas acomodações, restaurantes e muitas outras opções de lazer. A eclosão da Segunda Guerra Mundial e o consequente bloqueio do acesso aos tradicionais centros de saúde na Europa permitiram que Vila Epecuén continuasse a prosperar, e atraiu muitos visitantes. As fortes secas na década de 1940 fizeram com que a água encolhesse cada vez mais. A construção de um canal em 1975 forneceu água doce, mas reduziu o alto teor de sal. Na década de 1970, a Vila Epecuén ainda tinha cerca de 25 mil hóspedes na temporada de verão. Durante a chuva torrencial de novembro de 1985, as barragens romperam e a cidade afundou na água em poucas horas. Desde 2009, por conta da falta de chuvas na região, vestígios da cidade voltaram a ficar expostos, o que, assim como as ruínas do antigo Matadouro, é uma oportunidade popular para fotos entre os turistas. Port Royal, a poderosa cidade portuária da Jamaica, teve apenas um curto período de prosperidade. A cidade portuária de Port Royal, fundada por conquistadores espanhóis na costa sul da Jamaica em 1518, foi um dos portos comerciais mais importantes da ilha caribenha, até ser completamente destruída por um forte terremoto e tsunami no início de junho de 1692. A cidade era famosa e notória por seus costumes casuais e rudes. Piratas temidos viveram aqui, como Henry Morgan, 1635 a 1688, que também foi sepultado no cemitério local após sua morte, provavelmente causada por alcoolismo. A localização em um promontório arenoso acabou sendo fatal durante o terremoto, com cerca de 3 mil vítimas. Cerca de metade da população na época foi morta. Várias tentativas de reconstrução foram destruídas por um grande incêndio em 1710 e vários furacões nos anos que se seguiram. Port Royal foi parcialmente destruída em outro terremoto em janeiro de 1907. Hoje, a outrora lendária cidade é apenas uma pequena vila de pescadores com cerca de 2 mil habitantes. No entanto, o pedido de declarar a cidade, que também é mencionado em muitos filmes e jogos de computador, como o Patrimônio Mundial da Unesco, foi rejeitado pelo Comitê do Patrimônio Mundial em 2019. Cidade dos Leões. O reservatório engoliu a cidade, mas preservou seus edifícios magníficos. A cidade dos leões de Xixiang foi fundada nos tempos da dinastia Han, no Império Chinês, de 206 a.C. a 220 d.C. e batizada em homenagem à montanha vizinha dos cinco leões, Huxi. Estava localizada até 1959, nas margens do grande lago Qiandao, de 573 km², Lago das Mil Ilhas, no condado de Xunwan, na província de Zhejiang, na costa leste da República Popular da China. Desde então, Xixiang esteve cerca de 20 a 40 metros abaixo do nível da água. Com base nos registros da história da região, presume-se que ela já se estendeu por uma área de 60 campos de futebol. E deve ter sido bastante incomum com seus cinco portões e torres da cidade, em vez dos quatro portões e torres que eram usuais nesta época. O fundo do lago e a cidade submersa têm sido explorados por mergulhadores desde 2001, e as excursões mostraram que muitas das antigas construções, incluindo as magníficas esculturas de pedra, aparentemente foram quase completamente preservadas pela água. A Lion City é um edifício classificado na província de Zhejiang desde 2011. Recanto ecológico Rio da Prata Aguaceiros mergulham a floresta na água O Rio da Prata, no município de Bonito, no Pantanal, a maior área alagada do mundo com uma área de 230 mil quilômetros quadrados no sudeste do estado de Mato Grosso do Sul, é quase cristalina e é usada intensamente para o ecoturismo. Em 2018, chuvas intensas causaram inundações generalizadas na área, que fizeram desaparecer sob as águas partes do Parque Natural Recanto Ecológico Rio da Prata. Por um curto período, os caminhos do parque foram cobertos e banhados pelas ondas. As gravações de vídeo, feitas por mergulhadores, parecem um filme de contos de fadas, sobre uma cidade que foi submersa séculos atrás no meio de uma floresta verdejante. Fenghuang, na China, o candidato da China a patrimônio mundial quase teria fundado. A cidade velha de Fenghuang, no distrito de mesmo nome, Xiangyi, no noroeste da província de Hunan, no sudoeste da China, foi fundada no início do século XVIII e agora é a área de assentamento oficial das duas minorias étnicas, Tujia e Miao. A cidade, que tem uma localização pitoresca às margens do rio Tuo, é conhecida nacional e internacionalmente por sua rica herança arquitetônica das dinastias Ming e Qing. Fenghuang está na lista chinesa de patrimônios mundiais da Unesco desde 2008 e já é um dos monumentos culturais reconhecidos na República Popular da China. De acordo com as autoridades locais e para a surpresa da população, durante chuvas invulgarmente fortes e prolongadas, em julho de 2014, o rio Tuo transbordou tanto que as massas de água quase transformaram Fenghuang em uma cidade submersa. Felizmente, o nível do rio voltou a baixar rapidamente. Fenghuang sofreu muitos danos em seus edifícios históricos, mas nenhuma perda total. Como é sabido, a água é o elemento mais poderoso, já destruiu muitas cidades. Como deve ter ficado claro nos exemplos impressionantes de cidades submersas descritas aqui, a água de longe, não só da vida, mas também pode acabar com ela muito rapidamente. Devemos, portanto, estar sempre cientes do fato inabalável de que a natureza e suas forças são, em última análise, sempre mais fortes e mais poderosas do que qualquer cidade, não importa quão estável e aparentemente construída para a eternidade. E devemos sempre ter cuidado, principalmente com projetos inovadores e muito arriscados. Comente o que mais gostou e nos vemos em breve. Tchau! Tchau! Tchau!